Não, 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 não acredito que você quer ibope, porra Quer gracinho uma hora dessa? Querem ver segurar essa porra da seca do Iago Souza É só pedrada, não tem jeito Gostosinho no azeite, bota a cara piranha Vai ser tudo no sigilo, passa nada e nem pode Pode ir atrás suas colegas, fica gostosinho, vai ver Brota a chota, bebê, brota a chota, bebê Se é piroca que você quer, é pau que você vai ter Brota a chota, bebê, brota a chota, bebê Se é piroca que você quer, é pau que você vai ter Brota a chota, bebê, brota a chota, bebê Se é piroca que você quer, é pau que você vai ter Troca, 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 troca Grave esse negócio aí, viado o povo Esse moleque vai dar muito trabalho Ele é bravo, com a mágica, ele é baixo Tirando o rango do YouTube Pega o pôr Tirando em cima, por um garoto, hoje se faz voçar Ah, 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 ah Vem me tocar, devagar Quando você doido vai chamar, você tem tudo Eu vou por cima Ah, 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 ah Alpeitinho da novinha, gostoso e no azeite, pá Brota a chota, bebê, já nós entende, pá Eu vou brotar lá nos prédios, gostosinho no azeite Bota a cara piranha, vai ser tudo no sigilo Passa nada e nem pode, pode traz suas colegas Fica gostosinho, vai ver Brota a chota, bebê Brota a chota, bebê Se é piroca que você quer, é pau que você vai ter Brota a chota, bebê Brota a chota, bebê Se é piroca que você quer, é pau que você vai ter Brota a chota, bebê Brota a chota, bebê Se é piroca que você quer, é pau que você vai ter Toma sua de pau, toma sua de pimenta, toma sua de pimenta, toma sua de pimenta, toma sua de pimenta Derrubendo a minha pele, bombando as maravilhas Sendo você que é bom pra tu, ele não me ensina com o garoto, se faz gozar Aê concorrência, pode copiar, a Diago Souza, tá igual o Staniland Se estourando tudo, se lança no Youtube Aê concorrência, pode copiar, a Diago Souza